Eu sei lá, não morre! Boa bateria! Hoje, no rosto de cada um, a alegria, né? Ainda em 2019, quando a gente iniciou junto ao governador Ibanez, a Seleção, nós sabíamos do sonho e da luta para ter de volta os desfiles da Escolha de São. E, para a gente, coube a missão de fazer isso se tornar realidade. A alegria também é nossa em poder dizer missão cumprida. Luciano, eu e o presidente Gilson assinamos aqui um termo de colaboração, firmando o compromisso para que o desfile das Escolhas de Samba aconteça no dia 23 a 25 de junho.